Oi, desculpa estar te ligando tão tarde Não era nem pra eu estar aqui Se tiver com tempo escute um pouco Sem você minha vida é infeliz Te procurei em alguns lugares Te esqueci em garrafas de Paris Mas quando o walk acabar É impossível não lembrar de você É impossível eu não querer te ter É impossível, é impossível Volta pra minha vida e eu vou fazer acontecer Só não faz isso comigo Pois não consigo imaginar você amando outra pessoa Beijando outra boca Que não seja eu Que não seja eu Oi, desculpa estar te ligando tão tarde Não era nem pra eu estar aqui Se tiver com tempo escute um pouco Sem você minha vida é infeliz Te procurei em alguns lugares Te esqueci em garrafas de Paris Mas quando o walk acabar É impossível não lembrar de você É impossível eu não querer te ter É impossível, é impossível Volta pra minha vida Volta pra minha vida e eu vou fazer acontecer Só não faz isso comigo Pois não consigo imaginar você amando outra pessoa Beijando outra boca Que não seja eu Que não seja eu Tchau, tchau, tchau